Eu acabei de ver um herbívoro correndo pra essa direção, já vamos indo aqui a toda velocidade pra garantir aquela boia né, eu acho que ele está lá pra cima, já tô acelerando pra tentar chegar a toda velocidade, pelo menos eu vi ele cruzando ali, ó, tá a praia aqui do lado, então temos que ter bastante cautela e quase que eu caí aqui embaixo, ó a altura, mas eu acho que dá pra pular na verdade aqui ó, pronto, perfeito. Eu só tenho que cuidar porque como a gente tá na praia aqui, como eu falei, pode ter outros predadores, ó, já tô vendo ali ó, será que ele desceu pra cá? Eu tinha visto ele cruzando aqui em cima, ó, e olha só, temos um estiracossauro ali, e também alguns outros predadores lá ao fundo, o estiraco nem percebeu, já dei uma mordida nele, nossa, baita chute que ele deu, manda amizade aqui ó. Me deu uma pancada que me deixou desnorteado, ó, ele tá rodeando, tá chegando, calma, amigo, eu sei que eu dei uma mordida, mas calma, calma jovem, amigo, amigo, era só uma mordidinha de amizade, nada demais. Tá, vamos voltar aqui pra cima porque não era o estiraco que eu tava perseguindo, na verdade, pelo que eu tinha visto, era um camptossauro, mas não sei pra onde ele foi agora. Com certeza eu já devo ter perdido ele. Ele pode ter ido, de repente, pro pântano, é uma possibilidade, já que o pântano é aqui perto, mas enfim, vamos continuar aqui procurando outra presa, que não seja esse grande Eutriceratops, porque saca o tamanho da criança. Ó, manda amizade pra ele também. Tá sentadão aqui, tranquilo. Ó, mandou amizade, pelo menos eu acho que era, parecia meio uma ameaça, né, mas vai saber. E olha só o que temos ali, sentadinho. É um projeto de Carnotauro, já vou mandar ameaça pra ele. Não que eu queira lutar com ele, né, mas... E ele tá ferido. Vou lutar com ele sim. Ó, tá passando ali um caixa, eu acho que é pelo menos, mas vamos pegar esse Carnotauro aqui, ó. Toma, mordi. Vamos dar mais uma mordida, porque ele tá bem machucado. Opa! Nossa! Mordei ele aqui. Ó, ele me acertou. Ah, tirou pouca vida. Dá nada, galera, dá nada. Vou morder o meliante. Aí vou girar agora. Ó, já tirou um pouquinho mais. Ó, ele tá aqui, ó. Esperto ele, mas não o suficiente. Toma, dei duas mordidas. Vamos girar aqui. Ele tá dando ré. É esperto, galera. É bom combatente. Ó, girando aqui, ó. Toma, acertei. Nossa! É difícil, galera, grudar atrás dele. Ele tá tentando a rabada. Opa! Consegui desviar. Vamos lá. Olha só o que apareceu, velho. O cara veio defender ele. Que isso? Sai daqui, cara. Deixa eu lutar com ele. Tá, vamos girar aqui, ó. Eu vou fazer os dois se morder. Se liga. Ó, ó, ó. Toma. Acertei? Não, ele não tá mordendo. O outro é esperto também. Caraca, velho. Ele estragou aqui a minha caça. Vambora, então. Vamos deixar o cara quieto. Ah, a gente já conseguiu. Vocês viram? Ele tava bem machucado já. Claro que eu aproveitei, né? Que ele já tava ferido. Mas é assim que funciona a natureza. É tudo aproveitamento. Vamos encontrar aqui um local pra descansar. E eu acho até que aqui é um bom lugar. Qualquer coisa eu vou pra outro lado. E pronto. Ficamos aqui descansando agora. Eu acho que um pack acabou de cruzar correndo. Ih, rapaz. Será que ele caiu? Ué, eu vi ele indo pra essa direção. Eu tenho certeza que ele caiu, galera. Acho que eu vou descer aqui pra ver se tá o corpo dele ali embaixo. Porque ele tava correndo muito. Tá, mas não tá aqui. É, ele deve ter conseguido escapar. Ah, lá tá ele, ó. Tão vendo? Será que eu consigo pegá-lo? Vamos atrás. Mais uma vítima pra gente. Ele parou ali agora. Bom, muito bom. O bom é que também eu tô descansado já. Então, é perfeito pra gente lutar. Ó. Voltou. Acordou. Nossa, que que é isso? Nossa, tão mordendo ali o Megalania. Coitado. Na verdade, o Megalania já tá derrotado. O pack tá comendo carcaça? Ó. Acabaram de afastar ali o pack. É hora de atacá-lo. Ele deu uma cabeçada aqui, ó. Nossa. Vamos pegar ele. Aproveita. Vamos morder, vamos morder. Agora. Vamos atrás do menino. Vamos devorá-lo. Aí, ó. Toma. Acertei. Tá desesperado já. Correndo pra lá e pra cá. Ó. Eu já consegui acertar algumas mordidas nele. Tá ferido. Acertei. Nossa. O outro conseguiu pegar também. Boa, garoto. Morde ele. E o Geralt tá mordendo. Vai virar comida ali no meio. Tá mandando dancinha no meio dos caras. Opa. Sobrou pra mim. E eliminaram ele. Não. Era meu, velho. Ah, era a minha comida. O espino ali só olhando. Beleza. É, vambora. Tá bem difícil pra caçar. Ó, tem um megalane aqui. Ele tá ferido? Não sei se tá ferido. Ó, essa coloração parece que o cara é meio agressivo, hein. Mas eu vou pra cima aqui porque eu tenho que garantir um alimento. Vamos lá. Ó, vai fugir pra água. Nossa. Espertalhão. Beleza. Vamos sair aqui. Eu acho que eu vou ter que tentar pegar aquela carcaça. Vou dar uma mordida ali, ó. Ó, estão saindo agora. Perfeito. Vamos lá, vamos lá. Vamos comer. Enquanto eles estão lutando ali com o espinossauro. Olha lá. Fizeram um montinho nele. Eu tô aqui só furtando carcaça. Vamos deixar eles lutando lá, né. Podem continuar. Ah, não tem problema. E pelo visto vão conseguir derrubar o espino. E derrubaram. Nó, velho. Derrubou o cara. O pessoal ali feroz. Agora eu pego um pedaço aqui. Ai. Nossa, velho. Ele chegou por trás do nada. Corre, 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 corre. Vou deixar pra trás. Ah, ele tá atrás de mim. Sai. Vou morder o cara. Ó. Ah, ele tá fugindo aqui pra ti, ó. Ah, ele tá fugindo, galera. Aí, ficou preso na pedra lá, ó. Tchau pra ti. Eita, que susto, velho. Do nada. Tô falecendo aqui. Ele tá me seguindo? Não. Beleza. Aí, perfeito. Ele ficou lá na água. Caraca, velho. Que insano. Mas a gente conseguiu, pelo menos, recuperar ali a nossa fome. E também, claro. Conseguimos escapar. Dar altos ataques. E agora eu vou dormir mais um pouco. Até porque se resume a isso, né? Aqui na selva. Já estamos aqui recuperados. Não completamente, infelizmente. Mas, pelo menos, a gente tá bem. E aquele megalânia não está seguindo a gente. Ele acabou realmente, de fato, ficando na água. E agora eu tô chegando em outro local aqui na frente. Será que a gente vai encontrar alguma coisa pra gente? Tem um laguinho ali, ó. Que, no caso, eu necessito, obviamente, tomar água. Então, eu já vou correndo lá. E pegar um pouquinho pra mim. E eu acho que não tem ninguém. Não. Perfeito. Aí, galera. Agora a gente chega aqui, ó. E toma uma água nervosa. Ih, rapaz. Eu não tinha percebido, mas a água é salgada. Não. Vamos nos afastar. E tentar encontrar um laguinho. Eu não tinha visto ali no mapa, mas... Na verdade, esse lago, ele tem ligação. Com o oceano. Por isso que é salgada. Eu não tinha percebido. Mas, tudo bem. Vamos correndo aqui. E, bom. Ficamos por aqui também. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso é divertido. Deu pra gente, né? Ter algumas lutinhas. Deu pra também furtar uma carcaça. Se alimentar. Foi muito épico. E eu espero que vocês tenham gostado. Isso é divertido. Agora já tá ficando de noite. Então, possivelmente, a gente vai ter que deitar. Dormir. Descansar. E também não dá pra enxergar muita coisa de noite. Mas é isso aí. Valeu a todos. Muito obrigado. Ah, lembrando que, caso você queira ser membro do canal, tá tudo aí na descrição certinho pra vocês. Então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. E agora a gente chega aqui nessa caverna bonita. E descansa mais um pouco. Valeu. Tchau. 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 E aí Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti